Bom, aos flamenguistas do canal né, que não são poucos, a galera pediu pra ele não, reage aí que logo logo vamos se enfrentar hein, então vamos ver, vamos ver como que foi a batalha no hospício né véi Pois é, vamos lá rapaziada, não conhece o Trump, se inscreve aí que é de graça, placa dos membros aí, que é o galera que fortalece o Trump Eu não assistia a partida obviamente do Flamengo e do Atlético Mineiro né, porque eu assistia o jogo do Corinthians né, o Corinthians perdeu pro Santos 1x0 Acabei de soltar o pós-jogo do Corinthians, e como prometido independente do placar, eu ia reagir a esse jogo, pela importância das duas equipes que se né, histórica né, não é só de hoje, não vem de hoje Sim, bagulho mesmo, a ferro e fogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, Flamengo e Atlético Mineiro, Atlético Mineiro venceu a primeira partida Teve toda essa atmosfera pro jogo da volta, e realmente o Flamengo conseguiu a classificação aí, a galera lotou o estádio E o Flamengo, que todo mundo sabe, vai encarar o Corinthians na Libertadores, e pode também encarar o Corinthians na Copa do Brasil, nas quartas de final hein Então vamos lá, vamos analisar pra galera rubro-negra aí, como que foi essa partida no Maracanã, vamos lá, vou dar o play aqui Nossa lotada hein velho, Pedro dominou, já meteu uma bike ali Deixa eu abrir, aumentar a tela aqui Arrascaeta, driblou Defesaça do goleiro e quase espalmou pra dentro velho Flamengo em 12 minutos Fique bem perto que já tá tarde da noite, senão o vizinho vem e tá Pedro de calcanhar Rapaz, o Flamengo, olha 14 minutos Pedre, pedre é muito bom velho, pedre bola pra caramba velho Rodilindo, cruzou, não cruzou não, barrou, bateu, sobrou Rapaz, os homens começaram engolindo ali hein velho Caramba velho, olha lá, de novo o Flamengo no ataque, arrascaeta Rapaz até arrepia velho, passou perto mano, puta pressão velho A torcida tá um, uma pressão assim, uma gritaria com o bagulho, é louco mesmo velho Cê é doido velho Rodinei, cruzamento, Pedro Caramba velho, só deu o Flamengo velho Só deu o Flamengo cara Cabeçada é o Atlético Mineiro chegou pela primeira vez né O Jair cabeceou pra fora, a galera do Atlético tá brava com o técnico né Parece que o técnico não tá desenrolando muito Pedro Bolão, arrascaeta, gol, gol De novo o Pedro e arrascaeta mano, os caras, os caras é zica demais velho Olha, eu não sei você flamenguista, mas assim, vendo de fora Como um corintiano, o Pedro é muito, mas é muito mais bola que o Gabigol velho Mas não é pouco não, é muito, muito mais bola velho E o arrascaeta, pô, o arrascaeta não precisa nem falar né velho Jair chutou pra fora Primeiro tempo só deu o Flamengo, o Atlético Mineiro teve uma outra chance Mas só o Flamengo hein velho Vamos ver, Nátio cruzou Hulk pra fora Cruzamento, arrascaeta, o goleirão pegou velho Defesaça do goleiro hein velho Quase velho O que que ele deu? Foi gol Não foi gol Bola entrou, bola entrou Arrascaeta de novo, mano, vai ter que marcar esse arrascaeta aí velho Esse cara é filha da puta hein mano Joga pra cacete mano Entrou, claramente entrou Claramente também foi difícil né Mas entrou sim E Pedro Ixi Não foi Fominha, tocou pro Gabigol Recua pro goleiro Fala pro cima mano, o Pedro é muito mais bola que o Gabigol velho Mas é muito mais bola velho Arrascaeta Marinho perdeu, sobrou O João Goum Rapaz do céu Dando até dor de barriga velho Os cara tá Foda pra caramba Cacete Everton Ribeiro Marinho Everton Ribeiro Porra velho Rapaziada Repito, não assisti a partida Obviamente, não assisti o jogo do Corinthians Com o Santos Pra fazer o pós-jogo Etc, sou corintiano Rapaziada É Flamengo engoliu Por esses melhores momentos Vou deixar o vídeo aí do GE Não vou colocar pra não tomar direito autoral Não sei se sabe como funciona Rapaz Até arrepiou velho A pressão da torcida O Flamengo engoliu o Atlético Mineiro 2x0 Ficou barato 2x0 Ficou barato Arrascaeta ali Ditando O Arrascaeta é incrível Ele é muito Ele joga toda partida Ele joga bem Toda partida Ele joga bem O Pedro Repito Muito mais bola Que o Gabigol Pedro é bom de bola Pra caramba Melhor centroavante do país De longe E o Flamengo Pô, o Atlético Mineiro É aquela questão né Rapaziada do Galo No canal aí Parece que o O técnico lá Parece que não tá desenrolando muito né Parece que é meio ruim de serviço Meio borracha fraca né O técnico lá E não sei né O Atlético Mineiro ali Agora que deu engrenada No Campeonato Brasileiro O Flamengo perdeu pro Corinthians Mas jogou com o time misto né O Corinthians também jogou com o time misto né Porque o Corinthians tava A maior parte machucada também Mas assim Vai Vai ser foda velho Vai ser Mano Assim Eu acho que o Flamengo Tem um leve favoritismo Contra o Corinthians Por ter um elenco mais forte Mas chega na hora O bagulho é louco O primeiro jogo Na Neuquímica Arena né Mano O bagulho vai ser louco demais O Flamengo Realmente assim Se jogar o que jogou hoje Contra o Atlético Por esses melhores momentos aqui Bom Ficar quieto vai velho Ficar quieto Galera Bolão Bolão Fala o seguinte Deixa o like aí Deixa o like aí Deixa Deixa nas mãos de Deus E na mão De Vitor Pereira Monstro Sagado Rapaziada Tamo junto É nóis Vitor Pereira Nichol Katy Casado É nóis Com tu Desde o As Oh As